Nem tudo o que eu quero vai acontecer Nem tudo o que eu peço Deus irá fazer O não é necessário, é forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus, bom e agradável para os céus É que Ele já viu que eu posso sofrer e não quis deixar É que Ele já viu que pra não me perder, prefiro me livrar É que Ele já viu que eu posso sofrer e não quis deixar É que Ele já viu que pra não me perder, prefiro me livrar O não é necessário, é forma de cuidado Perfeita é a vontade de Deus, bom e agradável para os céus É que Ele já viu que eu posso sofrer e não quis deixar É que Ele já viu que pra não me perder, prefiro me livrar É que Ele já viu que pra não me perder, prefiro me livrar É que Ele já viu que pra não me perder, prefiro me livrar Se Deus não fizer, eu escolho crer, pois Ele já viu O que eu posso ver, o que eu posso ver, o que eu não entendo O que eu não entendo hoje, será motivo para eu adorar É que Ele já viu que pra não me perder, prefiro me livrar É que Ele já viu que pra não me perder, prefiro me livrar É que Ele já viu que eu posso sofrer e não quis deixar É que Ele já viu que pra não me perder, prefiro me livrar É que Ele já viu que pra não me perder, prefiro me livrar Então vou confiar